E aí pessoal, estamos de volta. Estou parado aqui na frente do Petropen, vou sair aqui, vou colocar a câmera simples, ver se melhora um pouco, aí eu tenho um pouco mais de tempo para gravar. Ok? Não, a gente tem que melhorar o áudio, mas esse caminhão faz muito barulho, então não é difícil, para que vocês entendam o que eu estou falando. Vamos gravar a passagem ali por Cajatinho. Velho poço, poço púfalo, isso é leve, agora é quatro irmãos, eu acho. Certinho, ok. Vou falar falando, vou ouvir de novo caminhão, mas é verdade, o cara cuidar do caminhão, pode ser um caminhãozinho velho de ano, mas estamos bem cuidadinhos, está gostoso de trabalhar com o caminhão. Olha os caras, mesmo que o caminhão não tem vida útil, tem que cuidar, tem que tocar óleo, ter água, verificar, todo o que você tem base pelo caminhão tem que ver, porque cara, não é só quando vai funcionar o caminhão, direto, tem que ter uma manutenção contínua também, mas isso aí é, quem sou eu né, vai ficar falando essas coisas, é uma coisa que o outro mundo tem que saber, só que, infelizmente, tem gente que não se importa muito com essas coisas. Vou gravar com a jatinha ali, aí eu vou dar uma palha, pausa, pra filmar a serra lá, tá bom? A subida da Serra do Azeite lá, famosa Serra do Azeite. Vou deixar aí só pra vocês curtirem a viagem, tá bom? Qualquer coisa vocês me perguntam. Ah, quem vê pode. Tem que ver, eu vou insultar se perguntar o motor. Olha o barulho do motor. Que barulho, hein? Barulhando para caramba. Para caramba. Barulho do motor. Ele vem em Curitiba. Olha o barulho do motor. Vou tirar o pau da garganta, olha. Barulho do motor. Do lado é o posto do Paternose. Tem, é muito, muito, muito conhecido da rodagem aí. E aqui. Tem, tem Bill tocada quebra. Tem, tem claro da quem vai? Vai ser grande. Foi o Fluminense. É bom? Isso aí é lá na frente, lá tem um acidente, vai ver eu deitar agora. Provavelmente o cara estava vindo de lá, dormiu e caiu no barranco, foi agora a boca, foi agora. É agora mesmo que aconteceu, deixa eu virar um pouco a câmera aqui para vocês. Olha aí, é rapaziada, eu assistia muito, assisto ainda os vídeos do Jair e ele sempre falando cuidado, cuidado com velocidade, cuidado com pista, cuidado com ultrapassagem, cuidado com tudo. Não dá para dizer o que aconteceu, lógico que não dá para dizer o que aconteceu, mas como diz o outro, todo acidente pode e deve ser limitado. paciência. O motorista esteja bem né, ele veio de lá mesmo, a marca aqui ó, deve ter se perdido no motor, e tem um outro problema, mas, paciência, tem um jeito o motorista também, porque o cara dentro da cabine lá mexendo essa coisa lá, deve ser… é complicado, é difícil. A vez o cara na pressa de ganhar uma hora, duas horas, ele acaba perdendo um dia, dois, três meses, por causa de pressa. Isso aí não é eu que estou falando, isso aí o Jair fala, todo mundo, todo mundo que está na estrada, sabe? Mas nem todo mundo põe em prática. A grande diferença é essa, nem todo mundo põe em prática. Segue o baile, segue o baile. Vamos de carona aí, hein? Já tem um pouquinho de chão para rodar aí. Vem de carona comigo que eu levo vocês. Chaco comigo, galera. Beleza, galera? Deixar para filmar a serra lá agora para vocês, tá bom? Quando eu estiver lá na serra, lá, nós reformamos o vídeo.